Hum... Não, esse não. Hum... Não. Não? Não gostei. Não? Não. E esse? Esse é perfeito, mas ela não vai topar. Nath anda numa de só querer viajar. Mas tem o seguinte, ela é competitiva e adora um desafio. Então é isso, a gente vai desafiar a Nath. Olá! Oi, Nath! Oi, Nath! Tudo bem? Oi, Nath! Vocês estão com uma cara estranha. Tá com o Meipol Pinner aberto. Não, não é nada disso, Nath. A gente tava aqui conversando, trocando uma ideia. Sei. E a gente chegou à conclusão de que a gente tá precisando de uma estrela pra renda variável no Meipol. A gente precisa de alguém na renda variável. Calma, calma que a gente achou. Vou te mostrar. Dá uma olhadinha nesse cara aqui. Sei. O carteirômetro dele é nas alturas. Nossa! Não, e olha só o nível. Interessante, hein? Olha essa matéria dele falando que ele é o Máster Internacional em Economia e analista sempre pleno. Pleno? A gente nunca teve um pleno aqui. Agora é hora. A gente tinha um fundamentalista, né? Mas pleno? Pleno. Pleno? Nath, e é o seguinte. Vai poder recomendar ótimos investimentos para o nosso Meipol Pinner. É fiel. É fiel. Porque eu não quero mais ser traída nessa vida, gente. Não, é fiel. Acredita. Esse aqui não é o Leandro Martins? Ele é um pouco coxinha, né? Um pouco coxinha? Ele praticamente é aquela coxinha de tubo. Vou pegar aqui, ó. Preleve Elevator. Temac, frozen yogurt, cupcake, paleta mexicana, food truck, hamburgueria, pipoca gourmet, bolo de pote, gin, pua pendrive. Tem Copstani que eu já vi. Ama jogar um beat tênis, só fala de chat GPT, um monte de termo em inglês e ainda usa o Zipic. Vou te ser bem honesta. Eu acho que esse desafio nem Nath Arcuri resolve. É pra eu querer fazer, é isso? Não, é só uma constatação. É. Algumas coisas a gente tem que aceitar. O quê? Aceitar que não consegue? Me dê um dia. Eu já volto. Tchau. O que é isso? Vou passar ali o ticker e também os gatilhos, olha só. Você se acha melhor, porque eu faria limer? Com certeza, com muito orgulho. Você tem potencial, Leandro. Eu vejo por debaixo deste boné, por detrás deste coletinho, além desta garrafa. Devolva a minha garrafa. Você fica com as suas carteiras recomendadas, várias vezes consecutivas a melhor carteira do Brasil, e por isso você se acha, em cima do bem e do mal, capaz de falar numa língua que nós, meros mortais, não entendemos? Eu tenho uma proposta para te fazer. Raquete ou Margarete? O mundo do Copo em Stanley? Ou o mundo da realidade onde você desfode a vida de milhões de brasileiros? Este é o meu esporte. O melhor do mundo. Tem raquete em lugar. Mas deixa eu conhecer o mundo de Margarete. Margarete. Ei, acorda. O que é isso? Essa é a sua nova realidade. Você está de Barbie? Isso aqui é o que a gente faz em nome da desfubência. Eu pago cada mico que você não vai imaginar. Vamos começar a dar aquela descoxinizada básica. Dá esse copo aqui. Dá. Não, eu tenho sede. Dá esse copo aqui em sede. Rafa. Tá com sede, bebe água. No copo de vidro. Deixa eu relaxar aqui, então. Não, relaxar. Dá pra esse negócio. Como que eu vou relaxar sem meu vape? Não, precisa discursão. No mundo da desfudência não tem estresse. Como não? A felicidade e a riqueza dos meus pouperos já enchem a sala. Não é possível. Não é possível. Como que eu vou viver sem minha garrafa Stanley, sem meu vape? E sem o coletinho também. Não, jamais. Pelo amor de Deus. Coletinho. Vou ficar com frio. Coletinho. Coletinho. Ai, que bonitinho. Coletinho, a gente vai pra doa? Isso. Vai ficar ótimo. Um bonézinho, bem? Um bonézinho. Não, um boné não. Bonézinho também. Isso aqui é pra te mostrar se realmente você tá com vontade de mudar a sua vida. A escola da Faria Lima não tem bandana, não é? Ai, meu Deus. Ai, que gracinha. Meu Deus do céu. Agora você vem comigo que eu vou te mostrar um lugar que você nunca conheceu. Mas, Nath, que lugar que é este aqui? Isso aqui não é Faria Lima, isso aqui é Avenida Paulista. Como uma celebridade do Me Poupe, você vai ser assediado na rua por muita gente. Tá preparado pra isso? E é sempre assim, a Paulista? É sempre assim. Com tanta gente. É sempre assim. Tira uma foto comigo, por favor. Mas eu não te conheço. Eu te conheço. Calma. Bom, vai, é uma foto. Agora imagina você fazer isso todos os dias, falando, nossa, você não sabe como você me ajudou e espalhando, inclusive, a palavra da desfrudência pra outras pessoas. Vira uma missão ajudar as pessoas. Vamos, Leandro, vamos. Isso, skate, isso. O negócio é o seguinte, Lê. Eu sei que você é palmeirense, mas eu te desafio a gritar, vai, Coríntia. Vamos, Coríntias. Não, não é vamos, Coríntias. É vai, Coríntia. Pra onde? Vai, Coríntia. No singular. Isso, no singular. Vai, Coríntia. We are the champion. Este é seu último teste, seu teste final. A gente já fez uma grande transformação por fora, você já é outro homem, olha só pra você. Sentindo falta do Stanley? Não. Mas agora eu preciso saber se você tem a alma da Me Poupe e está pronto para ensinar os Me Poupeiros no canal mais rico do Brasil. Quantas perguntas? Não vem ao caso. Você está preparado? Estou. Pergunta na tela. Dos termos na tela, qual representa a alma da Me Poupe? Alternativa A, Bull Market? Alternativa B, Day Trader? Alternativa C, Desfudência ou Alternativa D, Initial Public Offering? Olha, qual letra, né? Quer chamar os universitários? Quer pedir ajuda da audiência? Eu acho que a letra... Desfudência, a letra C. Acerta a resposta, minha missão está cumprida. Eu não acredito, eu não acredito, muito bom. Flávia Krieger, toma aqui seu especialista de renda variável. Leandro Martins, seja muito bem-vindo a Me Poupe. Boa, Nath! Ai, Gaba, meu amigo. Eu tinha certeza que daria certo. Era só desafiar a Nath. Tchau, 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 tchau.